Monitoramento ajuda a manter moagens sem interrupções na usina Santo Antônio. Começou mais uma moagem de cana de açúcar na usina Santo Antônio. Seja no campo ou na fábrica, a produção não pode parar. Olha, até chegar à usina, a cana de açúcar passa por um processo complexo. No caso aqui da usina Santo Antônio, eles fazem a queima controlada. É um processo antigo e necessário para o corte de cana nessa região. Depois tem o corte manual e aqui a gente está em uma frente de carregamento. Toda essa operação tem um planejamento, é sincronizada, para que a cana chegue de forma continuada para a usina. Porque a usina tem uma capacidade de moagem, no caso aqui da Santo Antônio, estou encontrando o Marco, de 11.500 toneladas, né Marco, por dia. Se chegar a pouca cana, é muito ruim, porque o custo da usina é projetado para 11.000 toneladas, vamos dizer assim. Se chegar, você não pode moer muito, faltou cana, a usina para, parou a usina é prejuízo. Então vocês têm que ter, digamos, um compasso, um alinhamento entre campo e indústria. E não dá também para a indústria parar e sobrar cana no campo. Vocês têm que estar aqui bem sincronizados mesmo. Exatamente. Se passar, a quantidade de cana fica velha de queimada, também não presta. A gente tem que ter o controle da queima da cana, para moer essa cana até 48 horas, não passar de 48 horas de queimada. A gente geralmente queima à noite, né, e corta no outro dia de manhã, corta a cana. E o ideal é que 24 horas depois do corte já esteja chegando na usina. Tem que ser bem planejado, bem programado, porque não dá para cortar cana, né, se a indústria parar. E a indústria não pode estar funcionando sem ter a cana lá. Então vocês vão conversando sempre campo e indústria. Todos os dias conversando com a indústria, com o pessoal da indústria e controlando o corte. Se o corte estiver passado, a gente no outro dia diminui a cana queimada, diminui a cana cortada, para não ficar cana velha demais, também não pode diminuir, porque se a usina parar por falta de cana, já prejudica o processo de fabricação do açúcar e do álcool, porque tem que ter continuidade no processo de fabricação. Aí, parando esse processo, diminui o rendimento industrial, né? Então tem que ter esse controle. Assim como a moagem, na indústria o carregamento funciona em três turnos no campo. O cortador finaliza, mas fica muita cana cortada, estocada aqui no campo, e passa a noite o carregamento. No outro dia, a programação é que ainda tem a cana do dia anterior, e no final do dia começa a entrar no corte do início do dia. Mesmo na entre safra, a usina não para. A safra realmente diminui o ritmo, mas ainda continua trabalhando, né? Não é moagem, mas a gente faz plantio, faz traços culturais, a indústria faz a manutenção do maquinário, as carregadeiras, caminhões também, a gente faz a manutenção, né? Entre safra, quer dizer, sempre tem trabalho. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!